E aí pessoas, vambora lá, mais uma missãozinha, episódio 4. Destrua os Xenons. A defesa da cidade de Magna Bola não foi um sucesso. Os Orcs nos pegaram em baixa guarda, mas não despreparados. Não subestimarei esses aliens novamente. Está claro que o objetivo era a capital, e são poucas as vezes que vimos uma força militar capaz de lançar um ataque assim tão rápido. E retórias de clãs Orcs que se concentravam em ataques rápidos. Mas não sabia que eles são tão coordenados. É como se a água estivesse conduzindo os Orcs até aqui, algum desejo desconhecido ou instinto. A guarda imperial que vigiava a cidade foi dizimada. E não receberam reforços em menos de 24 horas. Os Orcs não esperarão tanto para voltarem a atacar. Nossos batedores informaram sobre uma grande força a 50 km da cidade, que deixaria ridículo o grupo que atacou o Magna Bola. A relatória estive falando sobre um poderoso Orc maior, mas astuto. Se a cidade de capital cair, o planeta inteiro cairá depois. Não posso permitir que isso ocorra. Ok, agora nós vamos atrás do Big Boss Orcamogos. Se eu não me engano é essa daqui. Nessa missão vai ter uns mini-bosses, que é ele, e uma besta lá. Tipo um dinossauro muito doido. Mas vamos lá, né? Estruchinos. O narizão do Goblin. Essa porra feia pra cacete. Tchau. Ha, ha. Tudo está pronto, bósss. Hahaha! Os meus Yumeis estão indo para uma boa empolgada. Isso vai ser o melhor encontro de suas vidas miseráveis. Apenas assegurar que seja o último encontro de suas vidas. Eu não tomo ordens de você, Yume. Nós mantemos a nossa parte do barulho, não é? Você queria um novo planeta para fazer a guerra. Nós nos damos para você. Você queria enfrentar os maiores empolgadores dos maiores empolgadores, as marinas espaciales. Eles estão aqui. Nós até te ensinamos com armas e tanques imperiales para usar na batalha. E tudo que pedimos em volta é que você mantenha os empolgadores de nossas operações aqui. Você percebeu a sua palavra. Mas isso ainda não significa que você possa enviar os orques ao redor. Minha desculpa. Nós entregamos o último de as armas. Eles estão nas mãos de seus... servidores. Nós vamos embora agora. Eu recomendo respeito que você mantenha as marinas ocupadas por tanto tempo como você pode. Nós os mantemos mais do que ocupados. Nós os mantemos mortos. Nós os mantemos mortos. E uma coisa muito efetiva, eu posso adicionar. Talvez... Mas eu não gosto de oferecer os alianos imprevisíveis com nossas próprias armas. Mas... Senhor Bale... Os orques não são imprevisíveis. Ao contrário. Você pode confiar em eles para vir contra você. Mas eles vão honorar o nosso acordo. Antes de terminar com os imperiores. E nos transformarão. E nos transformarão. Grrr! Por que nós estamos falando com os orques? Em vez de lutar com eles? Os irmãos do caos do caos é fracos. Não é quase suficiente para o desafio para os garotos. Se eles fossem fortes como os orques, eles não precisariam de nós para lutar com eles. Nós vamos pegar suas armas. E sua ajuda. E quando nós estamos terminando com todos os homens. Nós vamos voltar aqui. E com eles também. Ralar o dinossauro que eu falei. A imaginação orbital mostra uma concentração pesada de orques na área. Nós temos que segurar uma localidade e estabelecer uma base antes de destruir o boss da guerra e seu clã. Combine o fogo do céu dos Whirlwinds com os pachos de pesquisa de nossos marinas. Crença esta área. Um Whirlwind aqui. 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 Eles são as Ambrosas escolhidas. Talvez elas terem menos vida que os caras normal. Ele tá me levando bomba na cara, não vai ajudar, né? Aí, ó. Eu me fodi total com esse tempo. Se você quiser, eu não perdi ninguém. Os caras que sempre morrem, ok? Nosso escoutos reportam os Bosses na proximidade deste local. Parece que um clã 2º de guerra se juntou entre nós. Eles são fortemente defendidos neste plato. Eles devem ser eliminados para esclarecer um caminho para o Bosses. Estão protegidos, irmãos. Mesmo os inimigos do Imperador ainda se levam de sangue, não há paz. Sim, Senhor. Eu vou fazer como eu pedi suas instruções. Decisões seguras, procurando ordens. Vamos lá. As armas estão prontas. É hora. Segurem o objetivo. Praia o Imperador. Praia o Imperador. Por honra do capítulo. Por terror. Por terror. Por terror. Segue meu lead. Nós estamos unidos em seu serviço. Sim, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Aqui para servir. Com o Fall do Haze. 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 Praia o Imperador. Ele que estiver comigo, vai ser meu amigo. Ele que estiver comigo, vai ser meu amigo. Traite! Jardino. Tomando um fogo. Estamos preparados. Doação daillerata em solta. Preciso do Mor Wenn. Enquanto os inimigos do Imperador ainda derramam a raça, é como uma fortuna, mas é um fogo de fogo. Perdeu um aqui já, não tem problema. Eles não tem upgrade de arma, é uma pena. É útil. O que você teria? O que você teria? O que você teria? A CIDADE NO BRASIL Eu aceito suas instruções. Sim, meu senhor. A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor? Com tudo de haste, sim, você vai beneficiar o seu comando. A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que o seu pedido? Perceba a entrada! Fique vigilante, irmãos. Mantenha a formação de ataque. Um Lord Leader ali. Sim, Lord? Eu vou te fazer como você me pediu. Eu vou te fazer como você me pediu. Aqui para servir. Eu existo para servir. Eu vou te fazer como você me pediu. O que você me pediu? O que você me pediu? O Colt de Máquina está pronto para ser requisitado. O Colt de Máquina está pronto para conseguir acesso a ferramentas. Não tenha visite. Hoje os inimigos não vão ter medo. Os marinas espacial, avançando! O Colt de Máquina está pronto para conseguir acesso a ferramentas. Apesar do meu envio, ataca! Apesar da vida. Apesar do meu envio... Apesar do meu envio. Apesar do meu envio. Apesar do meu envio. É como uma fortaleza, com suas portas envolvidas e sem guarda. Virem soltamente! Virem! Virem! Para o Emperor! Confirma! Acredito! Por meu comandante! Ataca! Para que o Emperor proteja! Virem! Ele que está com você! Ele que está com você! Virem! 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 O inimigo deve estar perto. Por exemplo, é... A primeira vez que está a desesperação. Ja, sem poder matar! Virem! 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 Comenzou os atingamentos. Mas os inimigos do Emperor ainda colocam bravo! Não pode haver tinta. Uma ordem do capítulo. Para o Emperor, a fé e a propriedade para o Emperor. Seja o meu espírito, espere a nossa fé. Sim, senhor? Eu vou te ajudar, você me perguntou. Eu perdoe suas instruções. Ele que está com mim será meu irmão. O Imperador protege-se. O que é sua ordem? O que é sua ordem? Ele que está com mim será meu irmão. Perdeu alguém aqui, não sei de onde. Corre lentamente e pegue uma arma grande. Para o terror. Confirma, eu serve a humanidade. Confirma, pela glória do Imperador. Nós vamos saber sem medo. O medo não tem a fé. Entendido. Aqui vai ter uma base, se não me engano. Tudo bugado. Como sua comandante, nunca é vigilante. Como sua comandante. Como sua comandante. Não é líder. Eita porra, deu um fatality ali no amigo. Esse dia vai ser um ponto glorioso para o Imperium. Aqui vai ser um... Aqui vai ser um ponto de virada, né? Follow my lead. We shall know no fear. We shall know no fear. Tchau. Tchau, me�. Tchau. 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 Tchau, meu irmão. Eu vou obedecer. O que você teria que me fazer? Sim, meu senhor. Aplausos! Aplausos! Aplausos recebem, irmãos. Aplausos! 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 O Emperor protege! Nós somos douses! Veja-se com seu合 Mar sizable com grande Vasco! É a esperança! E a responsabilidade! Sim, o que mais beneficioso? O que você tem? O meu objetivo não vai faltar! Por que o Emperor? Sim, perdoe! Perdoe-me, perdoe-me! Sim, meu inimigo é morto! Mantenha a atividade! As ordens estão recebidas! Muita! Descansar! Perdoe-me, perdoe-me! E devia-me, perdoe-me! Para a glória do Eferior! Perdoe-me! Aqui para servir! Com todos os seus... O meu mente é como uma fortuna, com suas portas não guardadas e não guardadas. Sim, Senhor? Com todos os seus... Este dia será um glorioso para o Imperio! Não! Não! Minha meta não vai faltar! Pegando dano! Não! O que é que diz aqui? Meddoc! Matarei de cura! Nossa! Por meu comandante! Atacos! Eu não vou faltar! Segue-me em volta! Eita! Pôrra! Nada um nó de líder aqui! Aqui! Para o inferno! Não! Minha meta não vai faltar! Para o Imperio! Segue a minha liderança! Segue a minha liderança! Segue a minha liderança! Segue a minha liderança! Ele que está com ele, será vencedor a minha vida. Por terror. Nós vamos saber sem medo. Hoje o inimigo será aqui. Hoje o Irwin e a sua artilíria longa-range estão sendo disponíveis. Grande mech. Comandante secundário. Eu comando no nome do Emperor. Disculpa. Empecemos com ossos. De tudo isso! o to the sky e as marcas ilha de armazém Vamos estabelecer uma base forwarda nesta local para facilitar o acesso prático para as marinas espacial. Vamos precisar de muitos para garantir que o boss está morto e escondido. Estou pronto. Eu perdi o meu construtor aqui. Então vou até construir outro. Eu não precisava construir outro, mas eu vou. Mas cadê o meu construtor? Estava aqui. Vamos construir mais um negócio de energia aqui. Enquanto isso... Vamos construir isso aqui. Vai precisar, né? Wildwinds. Wildwinds. Equal time que de artilharia leve. Artilharia pode esperar instâncias e blá, blá, blá. Mas eu vou construir aqui um Dreadnought mesmo. Por enquanto vai ser mais útil. Vai ser 3 Dreadnoughts. Que é o que tu vai ter liberado ali, né? O dinheiro está meio devagar aqui. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Eu vou fazer como você pediu. Eu vou fazer como você pediu. Não tem. Que lindo. Sim, meu senhor. Estamos prontos. A esperança é o primeiro passo na caminho para desesperança. Os geradores de plasmas são disponíveis. Estão prontos. Eles vão nos proporcionar mais acesso ao poder. Mantenha a formação de ataque. Mantenha a formação de ataque. Mantenha. Mantenha a cabeça. Mantenha a cabeça. Mantenha a cabeça. Sim, meu senhor. Eu vou dar. Sim, meu senhor. Mantenha a cabeça. Sim, meu senhor. Mantenha a cabeça. Eu tenho uma olhada. Nós tínhamos um acima. Entendeu. Mantenha a cabeça. Venha de volta. Flames, purge, matem-me. Apenas o seu comandante. Faça-nos. O que não vai nos impedir? Estou perdendo. Caiu duro aqui. Eu tenho morrido. Meu Deus. Difícil, hein? Eu tenho morrido. Eu tenho morrido. Mesmo na morte eu ainda sirvo. A fé é eternidade. Opa. É melhor morrer para o Imperador do que viver por você. Aqui para servir como quiser. Initializando o protocolo de construção. A fé é a nossa sede. A sua comandão. Qual é a sua ordem? A ordem está recebida, irmão. Qual é a sua ordem? Não. Entendido. A sabedoria é o poder. Escute-la bem. Com mim, irmãos. Uma mente aberta é como uma fortuna com suas portas desabarradas e sem guardadas. Sempre vigilante. A sabedoria é o poder. Escute-la bem. A sabedoria é o poder. A sabedoria é bem. Pegando o fogo. As armas estão prontas. A ordem recebida, irmão. Aqui vai ficar meio fodido. Aqui a defesa fica uma merda no rio. Ainda mais, é o que tem para hoje, né? Piu, piu, piu. A sabedoria é o poder. A sabedoria é a nossa fé. A sabedoria é a glória. A ataca contra o P. 23. As armas estão prontas. É hora. A ordem recebida. A escuta. 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 É hora. A escuta. A escuta. Na escuta. Todos os técnicos Fisherman. Quer dizer que o primeiro... O que está a Football? Aliás dito ao �umino... A escuta. Aqui está a limparo! Já está a arrependimento doeste. Como a irmã em Esm plugging... Todo mundo, os três Filipinos. Am pais tão rápido Shelming em Não, mas esses caras tem essa mina aqui. Essa mina não ajuda do cacete. Uma mente aberta é como uma fortaleza, com as portas não guardadas e não guardadas. Mesmo na morte eu ainda sirvo. Mesmo na morte eu ainda sirvo. Vai demorar pouco pra construir aqui ainda, mas não tem problema não. Vai demorar pra pegar aqui também. Ordem se recebem. Ordem se recebem. Desenvolvam. Plenca, curte, matem. Estão feitos, irmãos. Cadê o sargento aqui? Atua. Atua. Fazer descanso. Desenvolvando a arma. Aqui na frente o negócio ia ficar louco, que eu me lembre. Ali o bagulho ia ficar... Punk. A esperança é o primeiro passo no caminho para a desesperança. Mantenha a formação de ataque. A sua comandante. Não se preocupe o psico. A esperança é o primeiro passo no caminho para a desesperança. Ordem recebidas. Ordem nossa fé. Ordem recebidas. Ordem nossa fé. Eu sou o instrumento da sua vontade. Para mim, meus irmãos. Por sua palavra, me levam para a batalha. Vamos sair. O que você teria que me fazer? O que você teria que me fazer? Comentemente, para a vitória! Nossa, que demora, que demora, que demora... Vamos lá. O que você tem que servir? O que você tem que servir? A tranquilo. O que você tem que servir? O que você tem que servir? O que você tem que servir? aqui. Espera fazer uma força considerável. Espera aí, eu vou fazer uma força considerável aqui. Quando tiver tudo certinho, eu vou voltar. Eu volto, tá, gente? Opa, bora lá. Voltando aqui, né? Bom, eu acho que isso aqui... Bom, não sei se vai dar certo ou não. Mas não é muita coisa, mas é considerável. Qualquer coisa, eu fiz até um... Eu fiz até um... Uma coisinha aqui. Eu deixo até fazendo mais aqui. Mais dois Face Marines, a gente nunca sabe, né? E... É melhor usar vocês pra ir. Eles vão atrás. Aí, começou a putaria. Esse aqui deve ser simplesmente o segundo bicho mais forte do jogo. Segundo... Segundo... Ou terceiro. Tem o terceiro. Esse bicho é poderoso. Perdi já um aqui. Perdi mais um. Meia vida, talvez dê. Mas eu acho que... Mas eu vou perder todos os meus Dreadnoughts nessa brincadeira. Só morte não foi em vão, Dreadnoughts. Só morte não foi em vão, Dreadnoughts. Aí, chegou o Warboss Commander aqui. Agora foi, ó. Sobrou só em pantaria agora. Esse aqui é bem mais fraco. Esse com parece... Squigork. Morre, louco. Morreu. Agora sobrou o Warboss aqui. Eu queria que você... Conseguiram matar? O inimigo tem que estar perto. Nós vamos destruir os inimigos dos Eferos. O Emperor protege-se. Aqui, tanque Lemon Rule sobado. Esse aqui já é mais fortinho. Beleza. O Mewton. O Heros. Nossa, mas é muito forte. Seja fechado. Não se esquece, irmãos. O inimigo tem que estar perto. Não se esquece, o Emperor. Não se esquece, irmãos. Você vai encontrar os inimigos dos Eferos. Arquidem. Você vai! Não se esquece, irmãos. Não se esquece, irmãos. O Mewton. O Raimundo. Não se esquece, irmãos. Eu, irmãos. Não se esquece, irmãos. Não se esquece. Apoio do Arcamão Goods Apoio do Arcamão Goods Eu não posso nos prevalecer Hoje os inimigos vão recuar Nossa Você que está com o Reino vai ser o meu irmão Esse dia vai ser o único para o Imperium Esse dia vai ser um único para o Imperium Regras! Enquanto os inimigos do Imperium ainda levam o fogo Que não há paz Enquanto os inimigos do Imperium ainda levam o fogo Que não há paz Minha fé é minha cidadão As armas estão prontas Enquanto os inimigos do Imperium ainda levam o fogo Nossa Três aqui é foda Eu não sei se eles conseguem fabricar isso aqui Eu creio que não O Imperium O Imperium O Imperium O Imperium Bom, não foi? Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Não foi? Évido 지금 Não vou ter as armas B與 você Tem mais um aqui Tem mais duro Confort moderator Comag silicone Desenvolução De mais duro Orde Os seres não mortos, né? Eles o caralho, os mortos, meu. Pô, mas agora a martilharia vai. Chegou um. Cara, essa porra é muito forte, velho. Danca aqui. Não tem nada contra... muito tanto contra o tanque, né? Por a glória do Imperio Amiral. Desenvolvam os inimigos do Imperio Amiral. Nós vamos proteger os inimigos do Imperio Amiral. O Imperio Amiral para atacar. Ele vai. Eu tenho ele. Este dia será um glorioso para você. Eu tenho um forte do que você percebe. Você pode me ajudar. E o que está com você, meu irmão. Vamos sair. Vamos voltar para você. Mesmo na morte eu ainda vejo. O que é isso? Apenas o objetivo. Eu vou destruir os que estão em frente a mim. Vamos sair. O que não estamos fazendo isso aqui? Eu estou pronto para servir novamente. Eu vou destruir os inimigos. Para mim, eu vou destruir os que estão em frente a mim. Eu tenho um prazer. Eu tenho umダ jestinho. Especialmente. Alto para o espaço da minha armada. El Sol? auen��를 com ele a leaving minha armada em frente a minha armada. Eu tenho um DX, então, você é favoravana alguma vai ter Привет. Eu vou destruir os inimigos. Por sua palavra. Mesmo na morte eu ainda sirvo. Eu sou um instrumento de sua vontade. Eu vou destruir os inimigos. Eu vou destruir aqueles que estão em frente a mim. Para mim, meus irmãos. Me levante para a batalha. Por sua palavra. Descubra o Senhor. Graças ao Senhor. Vem com os inimigos. Por último, eu tenho um poder. Graças ao Senhor. Descubra o Senhor. Vem com os inimigos. Eu sou um instrumento de sua vontade. Eu tenho esperado muito por esse dia. Descubra. Descubra o Senhor. Ina descer. Ordem. Esta dia serão gloriosa. Para o Imperium. Ordem já recebem. Beleza! Vem com os inimigos. Nós somos todos. Na praia. Para o Senhor. Descer. Ordem já recebem. Ordem já recebem. Até em a morte eu ainda te sirvo. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Isso aqui, ok! Estandarte de Wargobal, por Deus. Ser o grande gerador. É melhor morrer para o imperador do que viver por você mesmo. Eu vou destruir da Terra, pague daqueles que suraram. O Senhor vai chegar lá. Para ir embora ao Natal! As ordens recebidas, irmão! Para ir embora ao Natal! Traz, desespero. Lentz, desespero! Lentz, desespero! Nunca vivenciam. Eu sou o instrumento de sua vontade. Ele que está junto a mim será meu irmão. Feche a nossa morte. Mantenha a formação de ataque. Mesmo na morte, eu ainda pergunto. Eu perguntei para morrer com a morte. Na morte, irmãos. O inimigo deve estar perto. Desempera os alienos. Os mutantes. Entendido. O emperador protege. Desempera! 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 Onde não estamos dirigindo aqui? Hoje o inimigo não tem medo. Hoje o inimigo não tem medo. Hoje o inimigo não tem medo. Bum! Lentz, desespero! Entendido! positionchi, desespero! Vem! Para o emperador! O inimigo já está pronto! Não feia problemas! Não feia problemas! Ele é nascido muito a nossa morte! Se vài pequenas derrubáveis! E os inimigos deve querem ler. Eu estou prontos para fazer isso novamente. Eu estou prontos, prontos, prontos! Na esquerda, irmãos. O inimigo deve estar prontos. O irmão Tantheus? Ele se derrubou na recuperação do seu gene-seed, junto com o irmão Michaelis. Não havia nada além deles, além da ash. Eles derrubaram do interior. Outro mais? O irmão Orca foi destruído, mas vimos uma pesquisa que deixou a área. Capitão, ela pegou a estrela. A marca dos poderes ruinsos do caos. As forças do caos? Aqui? Agora? Tartarus lutou algumas cruzadas lideradas pelos campeões do caos do caos. Mas parece muito fácil que Orcas e esses hereticos estão aqui ao mesmo tempo. Mas eu confio nos olhos dos nossos escouts. Isidore, você sente alguma coisa? Não, eu não sente nada. Mas se a natureza do irmão Tantheus é qualquer um indicador, então eles teriam um sorcerer com eles que estariam capazes de misturar sua presença. Especialmente com toda a base estatística causada por Orcas. Ah... nossa honrada está chegando. Quem é ele? Inquisitor Mordecai Toth, protetor do Espírito do Espírito divino e a vontade. Ele está aqui para assumir o autor? Um Inquisitor pode ter um poder limitado. Sim, ele pode comissar o serviço de qualquer império cidadão, do peça até o governador planetário, mas... Eu não vou ceder o autor dos meus marinos para ele. Inquisitor ou não. Então, por que ele está aqui? Ele suspeita um de nós de heresia? Ele é um Inquisitor. Eles suspeita todos de heresia. Se o caos tente esse mundo, então isso explica sua presença. Devemos compartilhar com ele o que descobrimos. Inquisitor Toth. Bem-vindo para Tartarus. Obrigado, Capitão. Mas nós temos um pouco de tempo para curteses. Você e seus homens devem deixar Tartarus. Agora.